A motocicleta foi apreendida por policiais militares. Um homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia. A polícia militar, ao chegar aqui na central de flagrantes, não quis informar qual a natureza real da ocorrência. Nós tentamos conversar com o suspeito, mas fomos impedidos por um policial militar. Qual é a posição, amigo? Não, não, não. Sai, sai mais. Durante a ocorrência, os policiais militares insistiram em não conceder entrevista e também em não passar informações sobre o crime. Dá para falar pelo menos o bairro onde foi apreendida a motocicleta. Se a natureza da ocorrência é furto ou roubo de moto. O caso está sendo investigado pela polícia civil.